Talvez sim, né? Ô, ô, ô! Ô, chefe! Ô, pô, relíquia, ô, pô, relíquia. Ô, nós temos um assunto muito sério pra falar com você, mano. Papo de vida é um monstro, tá ligado? E aí? Não tem dinheiro. Que que cê... Não, não é isso não. Mano, tem mais dinheiro que tu, cê sabe, né? A gente tá tendo um... Duvido, abre sua conta aí. Tu tem quanto aí? Quatro milhões e meio. Didi, e se procede? Eu acredito que sim. Abre tua conta então. Eu duvido tu abrir aí. Pode olhar aí, pai. 373 milhões e 547 mil e 58 reais. Tu quer o dinheiro prechado aí, tá? 50% aí. Quer não, pai? Pai. Ô, 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 ô chefe! A gente tá tendo um feedback mais positivo da Tech do que da Scorpion. Cê acha que vale a pena a gente mudar o nosso pacote? Valeu. Befis. Obrigado pelo... Tipo, colocar 10 Tech, 5 Scorpion... Não, não, né? Cara, qual que é mais caro? É a Tec já, né? É, a Tec tá 70 mil. Tanto que você vendeu 7,7 pro Laranjinha, né? É tipo assim, chefe, eu vou te explicar. Eu fiz o teste. Deu como um bom rato, eu já fiz o teste. A Scorpion tá ruim, tá ligado? Sinceramente, tá ruim. Então, os caras compram o Scorpion. Quanto que é Scorpion hoje que a gente vende? 60 mil. Deu a louca. 50 mil. 55 mil é Scorpion. Tá. 85 mil a Tec. O que vocês acham? Pode ser. Eu tinha falado pra Didi pra subir o preço da Tec. Só que é bom também, tipo assim, vender mais Tec do que Scorpion, tá ligado? Loucura. Porque não quer Scorpion de jeito algum. E aí, o que a gente faz? A gente coloca no PEC pra vir mais Tec. Se a galera quiser, a gente permite, tá ligado? E começa a focar mais nas Tec. O que é que eu falei pra Didi? Eu falei tipo assim, chefe. E aí, olha só. O que a gente faz pra gerar interesse em quem vai comprar? Fala, mano. Então, subiu, mas é porque a galera já tá reclamando aí que tá roubada demais, mano. Esse negócio tá muito roubado. A galera já vai falar. Opa, então eu quero, caralho. Quanto que é esse negócio aí, entendeu? E outra pra Didi também, tipo assim, chefe. Não vender separado. Só vender em pacote. Porque as facções aí já estão com cacau já no bolso, né? Então, você vai vender as 15 de uma vez. Tipo, vender 15 de uma vez. Fala, ó, é 10 Tec e 5 Scorpion. Só que a gente não vende mais picado. Ou você leva o pacote, ou você leva o pacote. Mas, ô, Galego, a gente não pode vender igual o pessoal vende os pacotes de Five e de HK por conta das ações aí, tá ligado? Tem que ser restrito, o patrão falou. Ah, como assim restrito? Gente, tem que ser uma quantidade menor. Eu acho que a quantidade que tem tá boa, entendeu? O pacote com 15 fechadinho, entendeu? É porque, tipo assim, o patrão pensou muito nas ações e não tá ninguém puxando ação e nem usando isso, né? O couro tá comendo na rua mesmo e tá nem aí. E a Five é de longe, né? Chefe, tipo assim, eu fui testar no dia lá com, tipo, que rolou a treta com o pessoal lá da barragem. Mano, eu dei, tipo, oito tiros na cabeça da mina de Tec, tá ligado? Tenho certeza que eu tinha dado dois de Five e tinha levado ela. Pode crer. De longe, era um pouquinho de longe, tá ligado? Então, tipo, ela de perto, eu tenho certeza que, tipo, você coloca ela numa ação ali, ela leva. Nós testamos, é. Tipo assim. Ela tem que dar dois CHS, mano, pra matar. Ó, a distância, por exemplo, daqui até aquela porta marrom ali, um pouco, tipo assim, ó. Daqui até a porta marrom, um tec não mata. Não mata. Ela é muito full perto, mano. Ela é full perto. O patrão já tinha me explicado isso, pô. Tá bem. Mas de perto, em compensação, ela sustenta. Porque o drive-by de bicicleta, ela funcionou. Não, e outra coisa, ela, se você der grudar três no peito do cara, o cara já vai um pouco pro caralho, né? Ah, então. Mano, eu acho que essa tech foi feita pro drive-by, mano. Você passar de carro, passar de moto, meter o louco também. Pode ser também. E, tipo assim, a gente já vem falando, mano, então, tá tendo as guerras aí, a galera tá falando que tá roubada demais, que o drive-by dela tá, tipo, bizarro. Drive-by maluco. Porque antes a gente via nas guerras, o chefe, você lembra, era, tipo assim, era um cara numa moto só e capacete. Hoje em dia, o cara tá dando em dois, porque fica um na frente ali, só pilotando, o outro de tech fazendo drive-by. Certo. Tá, vamos pegar essas tech e as Scorpion, então. A gente vende pra eles nesse preço padrão, de cara. Não, vão levar e ele fala quantas que ele quer, dessas 14 que a gente tá levando. Mas não vamos falar nada da Scorpion por enquanto, não. Tá arrumadão hoje, todinho. Ó, a gente pegou sete de cada aqui, a gente vende qualquer coisa no valor antigo mesmo, aí amanhã a gente muda. Então ficou 85, 55, né, chefe? Isso. Fechou, fechou. Qual minha blusa, o Biro? De maconheiro. É, eu tô trajado menor pimenta. Nossa, meu Deus do céu, eu nunca vendi tanta droga na minha vida que nem hoje. Deus do céu. E mesmo assim deu merda, né? Nossa senhora. O que que deu hoje, Didi? Não, a gente vendeu troca, eu, Birão. Muita XP, mas ainda não deu o suficiente. Ó, olha meu XP aí, pai. Olha aí, olha aí. Parabéns, Birão, eu vi aqui, velho. Poxa XP de todo mundo. Obrigado, meu. Parabéns aí por fazer o mínimo que, né? Um gerente faria muito tempo atrás. Mano, eu posso falar, se eu tivesse nessa família, eu ia estar com muita XP, cara. Eu nem falo, né? É porque eu não gosto de trazer fofoca, tá ligado? Mas a gerência aí veio falar comigo que, tipo, se aquele dia você falou, pô, meu trabalho é nas ruas, imagina o da Didi então, né? Que além de ficar vendendo droga aí diariamente, ainda faz o trabalho da... Mas foi a Didi que me contou e eu falei com ela que ia ficar entre nós, pode ficar tranquilo. Mano, a Didi, ela tá falando isso, mas ela fica na vida mansa o dia inteiro, não faz nada. Fica lá deitada no sofá e depois chega aí falando, ah, tá cansada, fez muita coisa hoje. Birão, eles duram de quatro horas por dia, você só viaja, cara. Nossa, vai bocó. Você só viaja. Birão, fala se a gestão do tijolinho era assim, Birão. Você é louco, lá no tijolinho era pras cabeças. Agora eu vou te falar, viu? O Birão, ele falou que focou e que só vai viajar agora. Quando, Birão? Você viaja? Amanhã. Amanhã, agora. Aí, ó. Amanhã. Pior que amanhã eu tô partindo, amanhã a noite. Sem razão, sexta-feira, meia-noite. Mas eu vou sexta e já volto sábado. Já volto sábado, eu Biro. Segunda. Caralho, não é possível não, pô, esse cara aqui. Já pode tirar aí da família aí, ô, Didi. E tu, e você, ô, chefe? Eu tô aqui como exemplo de chefe todo dia, mano. Menos domingo. E eu não. Até domingo eu tô aí. Sexta foi revoar, Birão. Mas eu tava aí. Não, no último domingo você não tava. Mas, ó, no meio da revoada eu tô trabalhando. Fala aí, chefe. Não te mandei? O bagulho lá? O quê? No meio da revoada eu trabalhando? Ah, tem um ponto. É o Trabalhas. É, é, mano? Trabalhas. Tá tendo isso aí? Eu também quero, então. O Birão, ele tava fazendo um... Uma conversa internacional, network no meio do rolê, mano. E tava no fundo só assim, ó. Pum, 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 pum. Vamos ver, Birão. Daqui final de março, férias, eu fico duas semanas. Vamos ver. E aí, tu quer fazer o quê, Didi? Uma aposta? Eu quero ver se você vai ser tão bom. Aí a gerência foi. Fala aí, Birão. Nossa. Aí vai ter dinheiro pra todo mundo, né? Didi de folga, você aqui vai abaixo. Você já parou pra eu pensar que sempre que você volta, dá merda? Eu sei. Eu volto dia 12 de junho. Mas não tem tempo, né? Tem tempo, né? Você tem que ver. Aqui a gente tá falando de Didi, a gente quer combo. Ela fala, vou descontar do salário. Não, mas pera lá. A única pessoa que tá me enchendo um saco por causa do dinheiro é o Ninja. Entendeu? Eu tenho um pouco. O que tu faz? Fala, fala, fala. Fala mesmo, fala mesmo. Posso falar aqui? Caralho, Pingu. Fala aí. Meu Deus. Depois de muito tempo, vai tá podendo, será? Eu não sei nem como é que eu uso isso aqui mais, mano. Feminino, masculino. Usei. Como é que eu faço pra usar isso aqui? Será que tem que tirar tudo? Ai, caralho. Nem acredito que eu tô nesse momento. Caralho, tô pesado. Caralho, tô muito pesado. Tá porra. Pesei do nada. Pesei, pesei do nada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você tá pras cabeças, velho. Nossa senhora. Você tá pras cabeças. Caralho, que é muito pesado, mano. Tô conseguindo lidar. Essa aí, mentira da Free Story? Essa aí? Pega as visões dos meus pits, mano. Pega a visão dos meus pits. Pega a visão dos meus pits. Camisa da França. Alguém, por favor, pega a visão dos meus pits. Caralho. Ó. Tá, pô. Vocês tão avaliando isso aqui? Vocês tão achando que vai ser fácil pra vocês usarem esse manto? Mano, vocês vão tá merecendo, velho, pra isso. Nossa. Então já faz a fila aí. Pode pegar aqui. Já pode dar já. Ai, meu Deus. Não, não. Calma aí, calma aí. Volta lá na garagem e vem de novo. Volta lá na garagem e vem de novo pra mim com a musiquinha, tá ligado? Vamos fazer nada. Não, calma. Deixa todo mundo trajar, né, amigão? Eita. Vamos fazer a filmagem, então. Vou tirar o carro. Vou dropar. O que é isso? Você tá cortando fila? Pega aí. Não, não, não. Você jogou seis. Fudeu. Não, não, não. Por que não tem espaço? Por que não tem espaço? Por que não tem espaço? Por que não tem espaço, chefe? Tenta enviar aqui. Você vai ter que enviar pra gente. É, vai ter que enviar, nós estamos enviando. Ai, meu Deus, vai ficar no chão. Quem que vai pegar? O chefe é o dedo. Vai ficar no chão. Não, não, não. Só você consegue pegar aqui porra essa. Será que só eu mereço? Fica assim, calma, calma. Eu tenho que ir, eu tenho que ir, gente. Coloca no porta-luva do carro. Eita, verdade. Boa. Eu penso assim. Caramba. Podia ser no porta-luva. Filhinha, ô pessoal. Você leu, né, Galego, você leu, fala a verdade. Amei que não, Birão, eu tenho que ir. É só passar? Ixi, eu acho que não consigo. Nossa, não é. O chefe, ninguém envia, é normal, não consegue não, ou negociar. Nossa, será que enviou, pessoal? Será que é porque é feminino que eu passei? Não, mas eu não consegui pegar assim. Ela não consegue pegar também. E negociar não vai, né? Mas assim, vocês não fiquem tristes, rapaziada. É o manto da França, é pesado assim mesmo. Vocês acham que vocês vai carregar esse pardo aí como? E aí, Galego, se negociar vai? Deixa eu ver, acho que vai ter que ter outro visando melhorias, rapaziada. Ah, eu tô aqui, eu tô com um já, eu tô com um aqui já, pô. Então, é que você negociar, gente. Ué, ah não, tudo. Ah, é negociar, vê se vai. Nossa, mano. Tenta, calma, eu sei o que é, pega aqui, toma. Vou negociar comigo de novo. Não, você já tem um? Não, não, eu tenho um conjunto inicial, eu acho que isso que tá pesando, não? Mas a gente não tem, a gente não consegue. O que que eu tive que fazer? Eu tive que tirar toda a roupa e colocar ela. Calma, negocia comigo, eu vou te mandar um conjunto inicial, ó. Vou te mandar um conjunto inicial, ó. Que peso. Vê se é isso. Mano, eu tô com um... Se tirar a roupa, dá pra pegar ela? Na minha mochila. Você consegue guardar no baú da casa, não vai, não? Hum, não vai. Será que eu tenho que tomar chá? Não, acho que o problema tá na roupa, né? Tô com um chá de relógio. Tá, porra. Não dá pra pôr nos nossos bolsos? Como tu pegou isso? Ah, então. Já tava comigo há muito tempo. Peraí, você tava de segredinho? Segredinho pra família, né, galera? Mano. Vou tentar tomar um chá. Tá bem. Deixa eu ver. Só eu, eu fiquei sem, saí. Eu vou tomar pd? Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Conseguiu, conseguiu? Eu quero, eu quero. Não tô com roupa, não. Cadê eu quero? Eu tô sem slot. Você tá sem mesmo. Papai, eu quero, papai, eu quero. Vou dro... Caralho, dá pra usar. Caralho, fiquei embaçado. Aí, consegui, véi. É só com tudo que tu consegue, viu, Galego? Tem que tirar tudo, será? Tem que tirar, mano. Tira aí. Tem que tirar tudo. Tem cordão? Tira a roupa tua. Caraca, Tont. Acho que veio dois. Pode ficar andando? Pode ficar andando com essa aqui na rua? Tem tudo, ó. Tem nada, tem nada. Vai, agora deu. Tenta aí. Eu tô benzão, rapaziada. Mano, olha o traje nissal aí. Eu sou hoje, foi. Bem-vindo à cidade aí, pai. Manda esse RG pra mim ver o negócio aqui. Calma, aqui, ó. Tenta pegar aí. E não as lojas disponíveis. Que porra é essa, mano? É que eu acho que injetaram. Aí, mandaram aqui pra mim, calma. É, estão injetando. Aí, ó. Pega a visão dos meus pites. Pega a visão dos meus pites. Camisa da França. Ah, mano. Tiraram uma mão ali. Eu peguei a mão, velho. Já que ele tá... Pega mais uma aqui, ó. Quem pega pegou. Nossa, mano. E dá pra usar, tipo, só a calça, só as paradas. Como é que vocês estão fazendo isso aí? É só equipar o short ou a camisa, se tu quiser. Não, não entendi não, viu, Todd? Tipo, bota a muda. Só vestes. É só colocar. É só vestir. Ai, caliquetinha. Mano, não entendi não, mas eu vou deixar parar. Depois eu faço isso aí. Vai que dá merda, né? Pera, é só colocar. Tá bom, você tá bonita assim, irmão. Relaxa. Tá legal, né? Tá legal, tá bacana. Acho que eu nunca vi você tão estiroso. Você só fica estiroso quando tá com essa roupa, tá? Papo reto, mano. Eu sou sincero, mano. Eu tenho que concordar. Papo reto. Quando você não tá com a roupa na pronta, você agride sempre, mano. Beach box do nada, velho. É só por a roupa que quiser. É a primeira vez que eu não mato a moda, sério mesmo. Tá. É, vão lá no... Até eu vou ficar animado pra ir agora, caralho. Esse traje. Cadê? Ô, ninja, tu pode ir ali do meu lado, irmão? Galera? Se estão me escutando, levanta a mão. Galera? Trabalhar, né? Se não vai ficar uma mulher com a outra que você... Não vai ficar de pé. Ele ficou o dia inteiro aqui. Todo mundo quer revoada. Eu ficaria o dia todo aqui. Ô, chefinho, eu vou aqui que eu tenho que falar pra pão leiro. Pega a foto lá pra nós, bicha. Pega a visão dos beat. Pega a visão dos beat. Deixa eu ver lá mesmo. A camisa da fraca. Ah, não bate no meu carro. Não bate no meu carro. Carro maluco. Calma, irmão. É um bem material. É um bem material. É um bem material. Quanto morte, ninguém leva isso, não. Calma, calma. O Lachi já tá podendo usar pelas ruas da cidade? Cara, eu não sei o que eu vou fazer, mano. Mas pode usar hoje. Pode usar hoje. Eita. Eu vou lá pra praça. Ô, chefe. Você marcou um lugar com laranjinha? Hã? Você marcou um lugar com laranjinha pra gente levar as coisas pra ele? A gente vai pro lugar e manda lock. Vira? Então, bora. Pega na visão dos pitos. Tem moto aí, Viro? Não. Tem o que aí dentro? Tem quatro portas aqui. Cheguei. Pega aí, pega aí pra nós. Pega aí, pega aí. Ele entrou na mala. Pega aí você, cara. Quem tá aqui na mala? Sai aí da garagem pra mim. Tá não. Tá? Tá sim. Todd? Todd? Caralho, o cara tá no porta-mala. Ô, chefe, você já deu uma olhada no áudio que eu te mandei, hein? Não, não. Não, não. Meu número trocou. Trocou? Trocou, é. Pega aí pra ele. Pega lá, ninja. Tem que sair da garagem, hein? Durr. Do caralho, Durr. Traz o carro aqui pra fora, cara. Traz o carro aqui pra fora. Você vai morrer. Cara, ficou horrível esse teu carro, sério mesmo, velho. Nossa, por que tá passando de outra cara? Para, Todd, para. O seu que ficou bonito. Tá bom, desculpa, ficou lindo. Nossa, mano. Não gostei. Toma, viu, irmão? Viu, irmão? Já pode sair chorando lá e pede abraço pro ninja, caralho. Vai. O cara é a primeira. Não, o cara é mó descomilde aqui, ó, Birão. Descomilde. Só porque ele é o chefe. O que falou? Ele é aqui, ó. Ele é aqui, ó. Só porque ele é o chefe. Vai lá, conta pro Biru. Vai, conta pro Biru, seu X9. Eita. E aí, caralho? Como é que você se sente? Não, eu tô me sentindo feliz. Até veio que a Summer comentou a minha foto com ela. Sério mesmo. Foi mó fofa com ela, cara. Pô, faltou uma aqui, ó. Ela não foi fofa com você, não? Que milagresse. Não, eu postei uma foto, assim, eu e minha best. Ela falou, ela comentou, mano, se manca a garota. Aí, ó. Eu vou matar ela. Moletão e tudo. Meu peão de vida louca, eu tô de moletão e tudo que acabou. Meu posto na boca, eu vou pro barulho. Minhas, é pra onde? Minhas, é casinha. Nossa senhora. Vai que eu vou ficar do lado, então. Vamos. Quero ver se você sente. DJ Gui original, cara. E aí, forte abraço, MC Aleta, DMSP. E aí, você é a Didi rindo ali? Eu acho que a Didi vai ficar do estrada. Só pra explicar a minha nota de uma ausência aí hoje, mas aí agora já tá tudo certo. Tem certeza? Eu não tenho. Absoluta. Vou ficar uns dias um meio pá, mas também vai ficar tudo bem. Ah, mas a gente tá aqui pra tentar te deixar o mais pra cima possível, pra você esquecer os problemas. A gente sabe aquela musiquinha, mas existe um lugar só pra vocês. Não. Só pra vocês. Você tá gostando? É, eu compro certa porra, mesma coisa. Você se diverte aqui? Demais, tá, eu durmo pensando em entrar nisso aqui. Eu acordo querendo entrar nisso aqui. E aí, você sabe o tamanho desse modo que ele tem que ver se... Você sabe, né? Agora eu sei. Tô feliz de escutar isso. Seja duradouro também, né? Tomara. O que se eu te contar que isso aqui acaba de cima? Porque eu tenho contenebragem que tá mais forte, né? Gasolina vai acabar? Nossa. Ai, olha a gasolina, olha a gasolina. Meu carro novo. O que você tá falando abaixo, não tá? Eu não sei. Deixa eu aumentar aqui. Melhorou? Agora não, hein? Pô, certo? Nossa, MB foi a rodinha aqui. Nossa, agora sim, velho. MB, MB, a rodinha. Nossa. É, né? É. É. Quase que a gente capota, né? Vou mandar lock aí, galera. É que eu vou decidir o lugar, hein? Na verdade, se vocês quiserem decidir, tá bom, velho. Pode decidir, mano. Vamos ali na plantação de uva, que aí a gente finge que a gente chegou já. A boa é nós roubar um carro e ninguém nem perceber que nós perdeu o nosso. Você trancou? Não. Galera, galera. Minha rádio tá no zero, não tá? Eu conheço a Linda. Tinha palavra. Nossa, minha rádio sempre tá no zero. Literalmente na primeira curva aqui da corrida dos nexos. Tá, beleza. Não atira com essa aqui não. A gente vai fazer reunião aqui. Tu é doido, é, mano? Eu ainda pensei em escutar o que eu falei naquela hora no carro, né? Ah, acho que deu mais ou menos. Você tá na parte de baixo ou na parte de baixo? É que eu falei que sabe aquela musiquinha que tá na trend do TikTok?